Tá me deixando maluco cheio de desejo naquela intenção Simpa, tu cola comigo e vem Doida, tu cola comigo e vem Imaginando sua boca, beijando minha boca naquela intenção Simpa, tu cola comigo e vem Doida, tu cola comigo e vem Você tá provocando, meu desejo atiçando Pode ir se preparando, que eu não vou só ficar olhando Mas que mina safada, já gostei, tô de cara Até de madrugada, gosto quando ela diz que não vai dar Não, pra poder parar, não Tá querendo a noite toda, a noite toda, a noite toda Que não vai dar Não, pra poder parar, não Tá querendo a noite toda, a noite toda, a noite toda Eu gosto quando você me provoca assim Sabe que eu fico louco quando olha pra mim Virando a madrugada, eu não quero dormir Vai, pega um champanhe, vem, que tá gostosinho Curte o momento, aumenta o som Você fica tão linda com uma taça de chandão Numa noite quente, tão experiente Sei que você gosta de um lance inconsequente Tá me deixando maluco cheio de desejo naquela intenção